Oi, gente! Já estamos de volta hoje pra falar de uma dupla que dispensa comentários. Que saudade dessa grande dupla, né, gente? Mas se depender de René, vai ficar só na saudade mesmo. Mas vamos entender toda essa história. Então, já deixa aquele like de sempre. Bora pro vídeo, gente bonita! Como todo mundo sabe, a dupla René e Ronaldo começaram a cantar lá nos anos 80. Mas foi nos anos 90 que veio o grande sucesso da dupla Hoje Eu Quero Te Amar. A partir daí, os irmãos emplacaram diversos sucessos que são lembrados até hoje. E também regravadas por diversos artistas da atualidade. Mas muita gente se pergunta por que a dupla acabou? Por que eles não voltam? Bem é mais complexo do que a gente imagina. Em entrevista recente para o canal Alma Sertaneja, de Dudu Porcena, René, que hoje segue com um projeto com o cantor Adriano, fez algumas revelações sobre como era na época da dupla com seu irmão. Se preparem, gente, vocês vão ficar surpresos. Vocês vão entender perfeitamente por que cantor René não quer fazer mais dupla com seu irmão Ronaldo. Ele disse que ama seu irmão, mas dupla com ele, nem pensar. Para começar, dá para acreditar, gente. No primeiro contrato da dupla que mudaria a vida dele e toda a família, Ronaldo simplesmente sumiu. Não quis assinar o contrato. René também falou que uma vez eles tinham assinado um contrato com a Rede Globo para fazer um programa lá na emissora. E depois de tudo, com o contrato já assinado, seu irmão fez isso aí. Tem um negócio bacana aí. O Leonardo está terminando o contrato da Globo, aqui com a Globo. E eu conversei com o Walter Lassier. Rapaz, os caras, para ir agora, nós temos um projeto para vocês. É igual você falar, as coisas surgiram mesmo para vocês, né? Falei, cara, agora nós vamos toporar mesmo de sucesso, né? Vamos para a Globo. Agora nós vamos arrebentar, assinar com a Globo lá. E, inclusive, nós chegamos até a assinar, né? A Rede Globo chamou. Teve aquela sessão de fotos, LP, o quadrinho, aquela coiseira, né? Aí, ó, o projeto aqui é fazer isso, aquilo. Aí meu irmão sentou assim. Marinho e Walter Lassier, né? Diretor da Globo, que chamou a gente para o projeto. E aí, Ronaldo, tudo bem? Vamos começar, então? Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou começar nada. Sem um pingo de motivo. Nada, nada, nada. Eu não vou começar nada. Cadê o contrato? Deixa eu ver esse contrato aí. Pegou aí, tá, tá aqui. Ele pegou o contrato e rasgou na frente dele. Mas não vou fazer mais isso aqui, não quero isso aqui. Tô indo embora. Tchau, tchau. Já saiu, largou todo mundo. Certa vez, Renê tinha comprado um carro novo. Aí, viajando no carro com seu irmão. Renê foi falar para ele que o carro era a álcool. Olha no que deu. Quando eu parei no posto, para nós tomarmos um café e tal, para continuar a viagem. Todo feliz, né? Que eu tinha comprado um carro. Primeira viagem, com o carro para São Paulo, 247. Aí, ele parou, olhou para mim e falou assim. Fala uma coisa para mim. Esse carro é álcool ou a gasolina? Eu falei, ó. O carro é álcool, você está vendo? Tira minha mala desse carro, que eu não entro em carro. É álcool, eu já... Pelo amor de Deus. Abre esse carro. Pulou de dentro do carro. Já abriu o porta-malha, ele catou as malas dele, jogou para o chão. Foi para o lado do ônibus, lá que tinha os ônibus para lá. Entrou no ônibus, ela comprou a passagem, foi embora, ela correu lá. Olha aí, Adriano. Coisa de louco. Foi melhor separar mesmo? É. O trabalho, a música, nós separamos tudo. Agora, irmão, ser humano, continua meu irmão, que eu amo de coração. Hoje em dia, vocês dão super bem? Muito bem. A gente dá risada todo dia. A gente se fala, pelo telefone. René, apesar de todas essas histórias com o irmão, que não foram bacanas para a carreira da dupla, infelizmente, hoje eles falam dessas histórias e dão risadas. Vamos deixar o link dessa entrevista completa aqui na descrição. Vocês vão saber muito mais coisas que Ronaldo aprontava com seu irmão na época. Tenha uma conferida nessa entrevista, vale muito a pena, gente. E é isso. Obrigado a todos e já já voltamos. Até logo, gente. Então a resposta para as pessoas, por que René Ronaldo não foi para frente? Está explicado.